Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá Se ela abraçar no carro, o papai vai bagunçar, eu vou clicar e pá, 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 pá Passa dias, horas, semanas, meses, mas aquele beijo que você me deu sempre será inesquecível Eu nunca vou esquecer! É que eu não te esqueci, já tentei, já quis de tudo e não consegui Essa frase é meu recital, eu acho que é muito vital To rock around, That's right, on time Here we go! It's tricky to rock around, To rock around, That's right, on time, It's tricky It's tricky, tricky, tricky It's tricky to rock around, To rock around, That's right, on time, It's tricky Tricky, tricky I met this little girl Eita, quase caí agora Ei, Nene Tudo bom? Deixa eu te falar As coisas podem estar difíceis pra você Mas eu tô facinho, facinho Ei, Nenê, tudo bom? Tudo Como é que você tá? Tô bem Tô bem, graças a Deus Tô Deixa eu te falar Que meu celular descarregou Eu tô precisando de Uber pra ir pra casa Tu tem Uber no teu celular? Tenho Certeza? Tem como tu ver quanto tá aqui da minha boca pra tua? Então, rapaziada Agora bora ali que eu encontrei mais uma gatinha Chega Chega, chega, chega Ei, Nenê, tudo bom? Deixa eu te falar Meus amigos ali estavam me chamando pra fazer um assalto, tá ligado? Sendo que eu disse pra eles que só valia a pena Se fosse pra roubar um beijo seu Fala de mim Vai, fala Mas fala o seguinte Fala mais um pouco perto da minha boca Ou melhor, nem fala Só me beija É, Natal chegando Ano novo E tudo que eu queria Era assumir alguém Mais ineficante eu tenho Tô tentando fazer fogo aqui Vem, nega, é bola Eu sei que tu gosta Na cama se joga Tu é perigosa Vem, nega, é bola Ei, Nenê, tudo bom? Desculpa a carreira Que minha mãe mudou correr atrás do meu sonho A regra é clara Se tu não quer assumir o gato aqui Eu tenho o direito de miar Pra quem eu quiser Você que tá assistindo Você é uma gata Me chama de traficante Vem conhecer minha boca Conhecer é pra poucos E o cara é ser o dono da boca E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Eu demoro pra assumir Mas quando eu assumo Meu amigo Eu entro na pica E minha caralho Bianinho tá doidinho Pra ser a caralho Para de insistir Tu nunca vai conseguir pegar ela Já peguei Já teve replay E vocês nem sabem Porque o que ninguém sabe Ninguém te traz Eu só queria tá com os caras Viver uma vida louca Viver fumar o nanga Vem chasminar na boca Depois levar pra casa Fazer uma transa boa Eu nem queria namorar Mas tinha uma pessoa Que está fazendo eu pensar diferente É, essa pessoa É você Quero você Você me quer Quatro paredes Te faço mulher Tchau 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 Tchau